A balança comercial brasileira registrou superávit recorde para os meses de novembro, com quase 4,8 bilhões de dólares. O valor é maior que o registrado no mesmo período de 2015, que foi de pouco mais de 1 bilhão de dólares. Esse é o quarto crescimento mensal das exportações no ano de 2016. E essas exportações foram influenciadas pelo aumento nas vendas externas brasileiras de automóveis de passageiros, num percentual de 85%, petróleo em bruto, aumento de 73%, minério de ferro, aumento de 37%, e também em razão da exportação de duas plataformas para extração de petróleo, num valor total de 1,9 bilhão de dólares. No acumulado do ano, o superávit foi de 43,3 bilhões de dólares. No ano passado, o valor foi de 13 bilhões de dólares. O resultado é o melhor para o período desde 1989, quando começou a série histórica. Esse resultado, ele reforça a previsão que vem sendo feita pelo governo brasileiro de que o ano fechará com um saldo positivo entre 45 e 50 bilhões de dólares e com a possibilidade de se registrar um valor histórico no saldo da balança comercial.